Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou tecer alguns comentários aí sobre a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro sobre o filho dele que pegou mais da metade do condomínio. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo no inbox de informação vários links, sendo que um deles é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Em dois momentos o presidente Jair Bolsonaro proferiu essa frase que o filho dele já namorou aí metade do condomínio. Uma delas foi recentemente terça-feira dia 5 que ele estava com seus apoiadores. Em outro momento foi quando o Sérgio Moro pediu aí a demissão de seu cargo. Ele acaba repetindo esse discurso diversas vezes porque ele não quer ver o nome dele nem da família dele associado ao policial que mora no mesmo condomínio que ele e que é acusado aí de matar a vereadora Marielle Franco. Esse policial tem uma filha que, segundo o relato, teve um envolvimento aí com o Renan, que é o filho do Jair Bolsonaro. Por isso que ele fala que, ah, nem conhecia a menina, já teve relacionamento com metade do condomínio, querendo meio que dizer que nem sabe quem é, nunca viu, não tem nenhuma relação, não tem nenhum contato. E essa frase, namorou metade do condomínio, acaba sendo uma frase problemática porque objetifica as mulheres desse condomínio, né? E é uma frase aí sustentada em um ideário totalmente machista, né? Onde o cara é visto de uma forma viril, como o garanhão e as mina estão ali para o bel prazer dele. E o Jair Bolsonaro reforça muito essa ideia, né? Que pra ele o ideal da humanidade é a figura masculina, né? Porque quando ele teve, inclusive, uma filha, ele falou que ele deu uma fraquejada, né? Como se ter filha mulher é sinal de fraqueza. Demonstrar orgulho pelo filho sair passando o rodo geral, ser o garanhão, ser o pegador da história, faz parte do que a gente entende aí como masculinidade tóxica. Onde ele sai com o máximo de mulheres possíveis e não se apega a nenhuma delas. Pra gente entender o machismo que tá por trás dessa frase, né? É só a gente fazer aí o exercício inverso de perguntar e se fosse uma mulher, né? A gente não vê nenhum pai, nenhuma mãe se gabando que a filha deu para metade do condomínio. Então a gente vê aí a estrutura machista nessa frase. Pelo contrário, né? Quando a mulher tem essa liberdade sexual, se fosse a filha dele dando para metade do condomínio, o que iriam dizer dela é que ela não é para casar, que ela é rodada, enfim. Iriam podar a liberdade sexual dela, coisa que não fazem com o filho. Porque o filho, de novo, é o garanhão, é o bambambã. Porque saiu com metade do condomínio. Isso não é mimimi, né? Quando a gente fala esse tipo de frase, a gente acaba reforçando um machismo enraizado na sociedade. E principalmente agora, onde outros assuntos tão delicados e tão mais importantes, né? Deveriam estar sendo discutidos. Eu acho que não deveria aí entrar em pauta que o filho dele já ficou com metade do condomínio. E sim, trazer à população mais conforto, soluções para essas questões que a gente está vivendo, né? Questões epidêmicas, questões econômicas. Eu acho que essa foi uma frase muito infeliz. E que demonstra o momento atual do nosso país, né? Que está uma zorra generalizada. E você de casa? O que você achou dessa frase do Jair Bolsonaro? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique. Você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.